Bem, amanhã tem Black Friday, um dia que deve ter promoções especiais. E para atender os clientes em busca de descontos, o comércio e os shoppings da região metropolitana vão ter horários de atendimento estendidos. Além do expediente ampliado e das promoções que variam de acordo com a loja, alguns shoppings vão oferecer estacionamento gratuito. E as promoções não se limitam a amanhã. Alguns locais vão atuar com horário especial durante todo o final de semana. De acordo com o Sindilojas Porto Alegre, as lojas que tiverem firmado acordo coletivo junto às entidades vão poder funcionar durante 24 horas nesta sexta-feira. Já os estabelecimentos que não solicitaram o acordo devem operar com horário normal. Legenda Adriana Zanotto